E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Patice, sejam muito bem-vindos. Hoje tem gameplay de jogo novo. O jogo é bem recente, Plets vs Zombies Battle for Neighborville. Não é lançamento, mas ele lançou muito recentemente, é muito bom. E esse vídeo é patrocinado pela Donnie. Muito obrigado, Donnie, por esse patrocínio. Eu estou muito feliz de trazer esse game aqui, que é um game bem legal. Eu já trouxe outras versões deles aqui no canal e eu tô muito feliz de trazer esse vídeo pra vocês. A novidade hoje é que eu estou jogando no console, jovem sim. Minha nossa. Calma aí que a coisa tá feia aqui, deixa eu... Eu preciso me curar. Nossa, tá brabo. Caramba, peraí, eles já... Caraca, eles já derrubaram uma base nossa, velho. Nem comecei o vídeo, eles já derrubaram. Minha nossa, deixa eu explicar aqui pra vocês. Estou jogando um dos eventos semanais, que é esse modo. Ele é bem mais limitado, ele tem só três personagens de cada lado. Você tem que pegar uma bomba neutra e plantar na base inimiga, certo? E o bagulho é muito louco, porque é tipo assim, a gente já... Meu Deus, eles já estão derrubando outra base, gente. Socorro. Nossa, velho, lascou muito, mano. Os caras estão muito bravos. Eu nem comecei o vídeo, velho. A partida nem começou. Mano, não tem chance, porque eu tô de suporte. Meu amigo, o negócio já começou louco aqui. A gente já perdeu... Não, não é possível que a gente já perdeu duas bases. Respawna, pelo amor. Meu amigo, a gente começou numa situação terrível aqui, mas dá pra virar. Calma que dá pra virar, porque Plants vs. Zombies é incrível. A hora que o time se une e vai pra cima, é um negócio muito... Ah, Patice, queria jogar o jogo. Como é que faz? Quero saber se é um bom jogo que eu comprei nessas férias aí. Mano, se você for acidente A-Access, você tem aí dez horinhas de grátis pra jogar. E é uma excelente maneira de você descobrir se o jogo é legal, se o jogo faz seu estilo aí. Eu super recomendo. A maior coisa ficou feia aqui pra mim, mano. Eu sou suporte, eu não devia estar assim no meio da loucura. Dá cura pra galera, dá cura pra galera. Minha nossa. Caraca, né? Não! Não! Meu Deus! Eu sou suporte. Já era, vai acabar, velho. Os caras vieram muito bravos, mano. Os caras vieram muito bravos, mas dá pra virar, eu acredito. Vambora. Renasce, vai logo. Vamos, vamos. Aí, boa. Seguramos, seguramos. Vambora, time. Together, together, mano. Tem que ser junto. Ih, rapaz, os caras estão na costinha aqui já. Boa. Ai, ai! A bomba tá aqui, a bomba tá aqui, a bomba tá aqui, velho. Vamos, vamos, vamos. Olha o meu time aí começando a virar. É isso aí. Então, ó, meu time pegou a bomba e agora a gente tá vindo aqui plantar. Plantamos a bomba na base deles. E agora, pera, deixa eu deixar aqui. Tá todo mundo curado aqui? Tá todo mundo curado. Beleza. Esse meu personagem é suporte. Vamos dar uma pressão aqui. Pera, pera. Boa. Não destruímos, os caras desarmaram. Mentira que eles desarmaram, time. Como que eles desarmaram? A gente tava aqui, meu Deus. Ih, eles ainda pegaram a bomba. Vamos lá, vamos recuperar essa bomba. Beleza, seguramos, vambora. Vamos lá, a gente tem que recuperar essa bomba. Ih, rapaz. Calma. Aí, ó, agora a bomba é nossa. Vai, 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 pega ele, pega ele, pega ele, pega ele, pega ele. Não, eles tão chegando. Peguei a bomba. Vamos lá, vamos plantar. Vem, 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 vem. Dá curva, dá curva, dá curva. Vamos, vamos, vamos. É isso aí, chatice, é o bagulho de novo. Eu vou plantar, eu vou plantar. Plantamos, plantamos. Agora é só segurar aqui, velho. Vambora. Temos shield. Eu vou ficar aqui, mano. Não vou sair daqui não, velho. Eu quero ver o que tá acontecendo com isso aqui, que a gente tá... Boa, mano. Existe esperança. Vem, 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 vem. Curando a galera aqui na barra. Ai! Já salvaram, já salvaram, mano. É só pisar aqui. Ai! Precisa pegar a bomba, velho. Ah, não acredito, men. Eles pegaram a bomba. Não deixa! Essa é a loucura dos meus velhos lobos, mano. Nossa, nossa! Tá salvo. Calma, a gente tem que ir lá pegar a bomba de novo. Vamos lá. Ai! A bomba tá boa pra nós, hein. Ah, não, mas lá vai o laranjão pegar. Pega ele. Vai, 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 vai. Peguei a bomba. Não peguei! Vai, amigo, leva a bomba! Beleza, mano. Essa é a loucura. O que é mais legal desse jogo é personalizar. Você pode fazer os personagens com as habilidades que você quiser, com as roupas que você quiser. As personalizações são lindas. Cara, não é possível. Porque eles vão ver de novo. Calma. Ah, já entrou, gente. Não pode. Ah, mas se a gente ficar dentro, a gente tanca. Acho que não deu, não. Bom, mano! Pegamos. Pegamos uma das bases. É isso aí. Eu não vi o tcham. Mas deu bom. Deu bom. Beleza. E tem que ir lá pegar a bomba e plantar em outra. A gente tem oito minutos pra pelo menos empatar essa partida. Estamos aí jogando. Eu tenho que ser mais suporte do que eu tô sendo, na real, tá? Eu não tô jogando 100% correto, não. Mas a gente tá tentando, guys. Eu tô me expressando. Muito bom, time! Vem, vem, vem. Eu pensei que eu tinha que pegar a bomba. Eu não peguei. Ué, a bomba tá ali, mano. No meio ainda. Ai, minha nossa. Então agora é isso, velho. Se eles derrubarem uma base nossa, ele ganha. Se a gente derrubar uma deles e a gente empata, ainda vai ter tempo pra gente tentar derrubar a terceira. Mas o jogo é brabo. Como eu falei, vale muito a pena vocês testarem. Ele é um jogo de muito, muito, muito grind. Mas ao mesmo tempo, tipo, a diversão já é garantida desde o começo. Então não é como se você precisasse se preocupar em ficar, sabe, upando e tal. Mas você pode montar desde o começo. Você tem uma variedade enorme pra montar zumbis e plantas. É um jogo que eu recomendo muito, de verdade, mano. É um jogo muito divertido. Ele é bem de boa. Ele é legal pra jogar com a galera. Eu, inclusive, tô jogando no console porque eu gosto muito de jogar ali na sala, velho. É um jogo muito gostoso. De verdade. Bem descontraidão. Não, não deixa. Não deixa. Pô, time! Seguramos. Todo mundo morreu. Seguramos, moleque. Dois a dois. Minhas ameaças multifacionais estão funcionando. Mano, empatamos, bre. Nossa. Ponto B pros dois times. Vamos lá. Vai, 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 vai. Cadê? Cadê a bomba? Cadê a bomba? Alguém já pegou. Bora, 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 bora. Joguei curinha aqui pros caras. Eu tenho que usar mais vezes essa cura. Não! Ele não pode entrar sozinho? Eu morri pra turretinha deles. Ai, acho que não vai dar, não, velho. Eu acho que não vai dar, não. A bomba foi desarmada. Ok, era de se imaginar. Vamos esperar ela reaparecer. Tá empatado. O jogo está emocionante como que eu tô aqui, velho. Tô no meio da tabela ali, ó. Até que eu não tô mal, não, mano. Mas é que eu sou suporte, guys. Esse boneco aqui é suporte. Cada boneco tem uma função, né? É importante você saber a função do seu personagem. Pra você ajudar o seu time da melhor maneira possível, sabe? De pé, vambora. Vambora. Bomba aí. Boa, boa time. Ai, cuidado, cuidado, cuidado. No! Ai, ai. Tá ali o negócio. Preciso dar um jeito de pegar isso aí, mano. Deu TP pras costas aqui, ó. Não faz nem onde eu tô. Não sabe onde eu tô, né, amigão? Não sabe, né, amigão? Não sabe, meu parceiro. Não sabe, não sabe, não sabe, não sabe, mas eu já dei aquele drop shot voador, flying shot louco. Cochinha, cochinha aqui, eu peguei. Não dá, tem alguém curando, eu não vou conseguir fazer nada com ele. Ah, mentira, de onde eu tomei? É que você tava nas costas, mas ele me tirou muita vida do nada, né, velho? Ele matou com a armadilha de seiva. Beleza, a skill dele é boa. Tá, vamos renascer. Quem tá com a bomba? Meu time tá com a bomba, velho. Ai, perdemos. Não! Bomba tá ali solta. 4 minutos e 20 pra acabar a partida empatada. Emocionadíssima! Ih, rapaz, aí isso é um problema. Agora as plantas tão com a bomba. Eu vou cortar aqui o caminho que ele vai ter que passar por aqui, não vai? Ou ele vai dar a volta por fora, né? Ele vai passar por aqui mesmo, ó. Curar a galera aqui, não precisa. Eita! Não, tá dando a volta por fora. Tá vindo por fora, tá vindo por fora. Vai, 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 vai. Foca na bombinha. Hum, isso é um problema. Beleza, calma. É agora, hein? Vai, 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 vai. Pega esse negócio. Vamos, 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 meu filho. Vamos, meu filho, leva. Vambora! É agora, time. O time tá unido. O time tá... Ai, não. Ok, não tô unido. Vou jogar uma cura aqui pra galera. Calma, eu vou dar um dive, eu vou dar um dive. Pega, pega esse, pega esse. Pesca quem vier. Tá levantado, calma. Ih, eles pegaram a bomba. Pega o troncão. É agora, vai. Plantei, 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 plantei. Ai, ai, não. Não, plantamos, mas não deu. Nossa, velho. A gente plantou um negócio e eu tomei ali muito brabo, velho. Cara, esse modo de jogo é muito legal, mano. Ele é muito emocionante. Esse jogo, o mais legal também é que ele tem muitos desafios diários, semanais, sabe? Então, mano, ele é um jogo pra preencher muito o seu dia, sabe? De uma competitividade saudável, né? Aquele jogo que você fica brabo jogando. Muito pelo contrário. A calmaria manda nesse jogo. Tá, a gente precisa pegar a bomba que tá ali. Então é o seguinte. Essa aqui é uma briga que não compensa muito. Eu vou me jogar pra cá, ó. Pum. Dei aquele miguezão. Tamo com a bomba. Beleza, a gente precisa botar uma pressão agora nos caras, certo? Então vamos fazer o seguinte, ó. Eles tão ali. Costinha. Peguei. Ah, não. Não tão costinha. Corre, pati. Ai, não deu de novo. É que também, eles só tem um bomb pra defender, né? E a gente tem só um bomb. E a gente tem só um bomb pra defender também. Vamos aí, vai. Pode pegar, amigo. Vai, 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 vai. Bora, 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 bora. Eita, eita, que laranjinha que tá brabo. Ah, mentira. Nossa, também é um tornom dessa laranjinha aí. Brabo, hein, velho. É que o maluco também é nível altíssimo com a laranjinha, velho. Nossa, ele sabe jogar mesmo. Isso aí é embaçado. Um minuto e dez, manos. A esperança existe. Agora a bomba trocou de lado. Foi lá pro lado do pier. Dá curinha pra galera. Bora, agora é hora de empurrar. Vamos com o amigo aqui. Vamos curando ele, beleza. Calmou agora. Ah! Não, amigo, não, amigo. Calma, eu tô com a bomba, eu não posso usar habilidades. Ai, plantei e perdi a bomba. Eu acho que eu devia ter esperado a hora certa, porque aí já entra a bomba a sudden death, né? A gente vai terminar empatada e quem derrubar o do outro vai ganhar agora, ó. Renasce, é isso mesmo. Prorrogação. Bomba em novo local, tá em prorrogação. Eu não sei se eu devia ter segurado e ido pra cima na hora certa. Eu não sei se ia funcionar. Vamos lá, vamos lá, com calma. A bomba apareceu. Eita, gasplanta. Calma, vamos ver se ele vai vir pra aqui ou se ele vai recuar e vai tentar ir pro meio. Tá, ele vai tentar ir pelo meio. Eles estão vindo todos juntos. Isso é um problema gigantesco, velho. Nossa, velho. Lascou. Nossa, mano. Nossa, velho. Lascou. Não é possível, velho. Que a gente vai tomar esse estompe agora. Não! Não acredito, mano. Ah, velho. Ó, vai o seguinte. Vai lá baixar Plants vs Zombies Battle for Neighborville e vem me ajudar. Que foi muito tenso. Eu gostei muito desse vídeo. Espero que você tenha gostado. Se você quer mais Plants vs Zombies, deixa seu like, comenta aí. Então vocês sabem como é a sua vez que funciona aqui no canal. Mais uma vez, obrigado, dona EA, por esse vídeo. Ah, eu não acredito. Que tristeza. Batalhão, mano. Consolito, hein. Ah, galera. Play 4. Vamos jogar. Gente, além de toda essa partida emocionante que vocês já viram aí também. Olha o que momento estamos no Plants vs Zombies. Estamos no evento festivo de fim de ano. Está tudo cheio de neve. Então tem várias atividades PVE pra você fazer aqui no mundo. Externo. Tem skin nova especial de Natal e o pessoal sempre fica depois. Ah, eu perdi a skin de Natal. Aproveita que essa é a hora de você pegar as skins de Natal que estão lindas. E tem um mapa PVP novo também. Cheio de neve. Tudo decorado pra você. Que como eu amo o fim de ano, amo o Natal. Só que minhas plantias estão passando frio, velho. Eu preciso de um agasalho novo. Então vamos aqui no... Vou pegar no senhor de recompensas aqui. Vamos lá, gente. Eu procurava tentar tirar uma roupinha de frio aqui. Então, se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal. Olha, ganhei um arco que morde bonito. E não esquece que Plants vs Zombies está disponível pra todas as plataformas. Então é isso. Muito obrigado. Tamo junto. Até a próxima. E tchau.